Uh, uh, uh Olha meu peixe Ela ainda tava fora Ah, ah, ah Ah, ah Eita Eita Olha como é que é que tem Já fechou É bem do jeito que a gente tá Pô, até ela vai amanhecer o dia aí Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Vai ter parte, vai ter parte Uma vida de rainha É, vai ter briga agora Uma tarde de rainha Tá, pronto Já tava Eu queria tá aí Ha, ha, ha Eu queria tá aí Ha, ha, ha Eu queria tá aí Vai lá Não tô só de calça aqui Se eu pudesse trazer uma calça aí Pra primeira Eu não sabia Eu acho que tem Não, não, falei que ela não sabe disso tudo É Eu tô Eu tô